Anos 90 Pobre manteiga sendo excomungada e atochando margarina no polvo Pouquinho depois Gema de ovo Aumenta o colesterol, destrói as suas artérias Daqui a pouco, ah não, é maravilhoso, tem isso, tem aquilo, tem betanina, tem não sei o que Anos 2000, leite sem lactose, pão sem glúten Você acha que esses modismos nutricionais atrapalham a vida da gente mais do que ajudam? Eu acho que sim, confunde muito as pessoas Porque muitas pessoas não fazem ideia do porquê que elas estão procurando aquele tipo de comida Tipo essa moda do sem glúten, sem lactose Tem muita gente que quer consumir sem glúten, sem lactose, mas não sabe exatamente o porquê E tem muito foco da, não necessariamente da saúde, mas da magreza Do não, vou comer isso, porque todo mundo que come sem glúten é magro Nesse momento de modismo e tal, onde achar uma informação relevante Porque infelizmente nem dos órgãos públicos de saúde dá pra gente confiar, que é uma pena, mas que é realidade Então assim, eu acredito muito na natureza, né? Assim nunca uma margarina vai ser melhor do que manteiga Nunca, jamais Não interessa quantas vezes eles passam em laboratórios, estudos, cientistas, tudo de ensaio Tem pessoas que são intolerantes, que são alérgicos, que são alérgicos a ovo, a leite, a glúten Então a gente tem que respeitar essas pessoas Então por isso que nos rótulos, nas embalagens, nos restaurantes A gente tem que incluir essas pessoas, a gente tem que avisar elas se um produto contém ou não contém Mas é por uma questão de saúde de verdade, né? Então eu acho que isso é importante Até pessoas bem informadas ficam confusas Eu me sinto parcialmente bem informada No sentido de que eu leio muito sobre o assunto Tem gente que tem o foco de estudo em um caminho e só pesquisa aquilo Que também eu acho que é prejudicial também Então, e o que que acontece? Na ciência, dá pra comprovar que uma dieta vegana é maravilhosa Tem como eu comprovar que uma dieta sem glúten é maravilhosa Tem como eu comprovar que uma dieta com carne é maravilhosa Meu Deus, assim! Não é, porque as pessoas, elas adoram citar estudos e tal E é bacana isso, porque os estudos existem Mas eu queria só que as pessoas entendessem como o estudo é feito Ele é tão, assim, subjetivo Existem tantas maneiras, estudo científico é uma coisa que, assim Se eu quero escrever uma tese daquilo, tem como eu driblar Não é que você tá enganando, mas os resultados, eles são subjetivos Eu acho que a gente pode e deve relaxar mais Em relação a esses modismos, né? Não precisa estar, assim, eu acho que a individualidade É muito importante, então não é porque o seu vizinho Tá seguindo uma dieta tal e funcionou pra ele Que vai funcionar pra você Eu acho que a gente tem que se autoconhecer A gente tem que se conhecer muito Então por isso que eu prezo por uma alimentação baseada em produtos naturais É essa em planta E você come o chocolate assim, sem culpa Esse daqui totalmente Sem culpa nenhuma Eu adoro uma frase que é assim Tudo com moderação, inclusive moderação Sabe aquela pessoa chata que fica tudo na medidazinha, não sei o que? Porque, cara, às vezes a gente quer comer dois pedaços de torta Retropolar E pronto, é assim, a nossa necessidade naquele dia Eu acho isso ok Eu acho que a gente tem que estar mais alinhado com o nosso sentimento Com a nossa, sabe? Nós somos seres humanos É muito de dentro eu querer devorar um prato de salada Um prato de verde Um prato que isso me faz bem Eu gosto, entendeu? Eu não me forço a comer Já tá, sabe? Já tá em você Exatamente Vou repetir, posso? Pode Você acha que as pessoas te veem como uma pessoa mais radical? Mais radical Eu te conheço e eu sei que você não é essa pessoa Mas você acha que as pessoas te veem como uma pessoa extremamente radical? Tipo, se elas forem citar alguém no Brasil Aquela pessoa que é o ícone do radicalismo alimentício Você acha que as pessoas te veem assim um pouco? Eu acho sim Eu acho que com certeza Eu sou, talvez, um pouco radical Não necessariamente em relação a essas questões nutricionais Eu sou muito mais radical em relação à procedência Entendeu? Eu não vou sentar numa mesa e comer uma carne Porque eu não sei de onde vem Isso não existe pra mim Eu não como É raro eu comer uma carne É raro eu comer, enfim, proteína animal Se as pessoas se preocupassem em como o alimento é produzido Da onde ele vem, quem cultivou O mundo seria muito mais justo Absolutamente O mundo seria muito melhor A gente tem restaurantes maravilhosos E normalmente os restaurantes da alta gastronomia Que são restaurantes assim Que as pessoas pensam muito naquele prato E servem, estudam e fazem brincadeira E querem que aquilo seja uma experiência gastronômica Esses restaurantes normalmente eles tem o que? O chefe de confeitaria Que é o chefe que vai pensar em tudo isso Mas dentro do universo do doce Então existem esses dois chefes E a minha profissão está sendo dizimada Porque as mulheres não pedem mais sobremesa Em restaurante e homem Por alguma razão que eu ainda não nunca descobri Eu já li que é genético E já li estudos também que mostram que não Que o homem tem menos uma predileção ao açúcar A gente tem CPM É, eu penso que interfira mesmo Porque eu conheço muitos homens que não gostam de doce Mas assim, isso está destruindo a minha profissão Porque os chefes de confeitaria Os restaurantes estão abrindo mão dos chefes de confeitaria E aí fica o que? Você come uma puta comida incrível E aí vem te servir um petit gâteau Poxa vida Aí vem te servir uma bola de sorvete de morango Tipo, sabe? Aí você vai pedir um waffle Aí você vai pedir de sobremesa um brownie Tipo, beleza, incrível Mas você teve uma experiência gastronômica Que tem que refletir na sua sobremesa Também Isso me destrói, Bela Tem uma frase em inglês que fala assim If you bake, you share Que é tipo assim Se você assa É pra compartilhar, gente É pra compartilhar Ninguém vai comer uma torta Tipo, meu Ninguém vai comer uma torta dessa sozinha A gente vai comer aqui A equipe vai comer Vinicius vai comer O Jatay vai comer E eu falo muito disso em relação ao doce Porque no meu programa Eu faço muitas receitas doces E com ingredientes Que eu substituo Que são ingredientes De boa qualidade, saudáveis O óleo de coco Eu uso o açúcar mascavo O melado Mas continua sendo um doce Continua sendo uma sobremesa Então não é pra comer O bolo é feito com melado Que dá pra comer o bolo inteiro Nem o brownie da Bela Gil Eu adoro ensinar receitas difíceis também Exatamente por esse conceito Que você tá falando Porque aí a pessoa vê, né? Porque eu quero Não, eu desculpa Eu adoro Croissant de chocolate Eu falo assim Galera, é isso Você tá comendo? Não é porque o que você tá comprando Você não tá vendo Que tá indo ali Que tá melhor, não É isso Você tem uma noção Da quantidade Ou seja Você vai comer um croissant É assim Você não vai comer um croissant Você vai consciente Consciente Com certeza E segunda É um puta trabalho Então você vai ficar Segunda a sexta Uma saladinha No sábado eu faço um prato Que vai demorar seis horas Exatamente Exatamente Eu sou muito a favor disso As pessoas entenderam O que elas estão comendo Porque aí sim Esse é o caminho Esse é o caminho É o caminho do meio Não é nem preto nem branco É o cinza É o cinza Ah, é colorido, né? É o vermelho Que a gente não combina Aqui é uma gêmea Olha isso Não combinamos esse figurino Esse figurino todo vermelho Ela veio de melancia E eu também Lógico, foi em homenagem a ela Tcharam Tcharam Vamos consumir produto local Sim Natural Sim E melancia É Abacaxizinho É E reis on that O bate-papo acabou? Acabou Porém Tem um episódio inteiro Que eu gravei com a Bela Gil A gente fez uma torta de avelã Cremosa Com chocolate Delicioso E vocês podem assistir Acho bom vocês já terem se inscrito no meu canal Ativado o sininho Deixado um comentário bem lindo Pra essa alma boa aqui Ficar feliz ao ler Venha me amar Ah, não esquece de se inscrever no canal da Bela também O link tá aqui na descrição do vídeo Aqui embaixo Tchau Tchau Tchau